Depois vieram outros, chegou o Luiz Mineiro, né, Luiz Alberto Amarante, chegou o Moussa Taíde, chegou o Antônio Abdalacu, de Choflotone, chegou o Paulo Batista, que foi o pessoal da Ginga, que ensinou o Paulão, ensinou o Macaco, chegou o Djalma Hilário, o Baiano, da Baiano Moda, chegou o Fernando, o Ike, chegou o Pratinhas, esse Pratinhas é famoso aí na polícia, né, das confusões, né, Marco Tulo Prata, né, gente boa, mas coitada, tem umas confusões aí, tem o Kimura, o famoso Kimura, né, o Zé Luiz, né, então essa turma aí foi o nosso primeiro grupo de capoeira na SEM, começamos com essa turma aí, sabe, e daí foi a sementinha plantada aqui nesse BH, que chegou nesse tamanho que chegou aí, graças a Deus. E essa minha primeira turma, o Baiano mais o Luiz montaram um grupo de capoeira na Boa Viagem, o Paulão Batista foi para a Fafiche lá na Rua Carangola, o Valtinho Maestro, né, ele foi para dar aula no DCE, da Federal, e foi redistribuindo, foi muito bom porque foi espalhando a sementinha para tudo quanto era lado, né, e aí ela floresceu. E dessa capoeira, depois eu fui conhecer Dunga em São João del Rey, conheci Dunga por acaso através do Boca, e ele falou, ô mestre, aqui tem um camarada que joga capoeira bem, eu preciso conhecer ele. E na frente da profissão, estava a profissão de deputado de tanqueiro do Neve, levando lá aqueles palas, aqueles negócios de profissão, e me chega Dunga, ele está servindo o quartel lá, aí a profissão passando, nós começamos a jogar capoeira em frente à Matriz, sexta-feira santa, aquilo foi um pecado mortal para aquele pessoal tradicionalista, né. Aí eu convidei o Dunga para vir para Belo Horizonte, e ele veio para aqui, para o décimo RI. Então, o Dunga não era um capoeirista, ele era um artista, né, ele aprendeu capoeira realmente, o começo comigo, mas quem ensinou capoeira, o Dunga mesmo, foi o Paulo Batista, o Paulão antigo. E aconteceu um fato muito interessante na capoeira, que a meninada, a rapaziada, todo mundo estudante, ia lá para a Praça de Liberdade jogar capoeira lá. E um dia, saca um berimbau lá no chão, o pessoal jogou dinheiro para eles lá e tal, né, estudante tudo duro, viu que estava pingando algum, né, todos sábado e domingo eles iam para lá, né, para ter um dinheirinho. Então, uma secretária de turismo na época, viu que ali podia ser, fazer uma feira de artesanato, que foi no auge dos hippies, aqueles pulseiras, aqueles troços todos, né. Então, começou, foi onde é que surgiu a feira hippie. A primeira coisa que surgiu na feira hippie foram os capoeiras. Eles praticamente criaram a feira hippie, né. Então, ficava lá muito tempo e tal, depois é que foi para Afonso Pena, né. Um dia nós chegamos na casa dele, a casa dele não tinha forro não, né. Aquilo não cabia de gente lá dentro, ele doutrinando. Isso daí você pode anotar, doutrinando a meninada. Aí, foi eu, o Gaio, o Gavita, 90, o Manjado, né, o Zé Luiz, o Piazza, essa turma nossa lá, né, o Buzunga. Aí, quando nós chegamos lá, o Dunga falou, ô mestre, sai um daqui que é para caber o mestre aqui dentro, tem que sair um, de tão cheio que dava. Quer saber o negócio? É a turma do mundo, entra a turma do mestre. Aí, nós entramos, e tinha, vocês não lembram, mas tinha uma revista muito famosa aqui no Brasil, chamada O Cruzeiro. E tinha um retardo, um peito velho que saiu no Cruzeiro, não sei por quê. Ele pôs esse retardo em cima de uma pedra e falou que era o pai dele da África. Todo mundo que chegava lá, tinha que churear lá e bater com a cabeça na pedra. Aí, ele falou, o mestre não precisa, não, porque ele é mestre, agora os outros têm. O Gaio olhava para mim, olhava. O Germano era divertidíssimo. O 90 é a prova disso e o Gaio. Nós fomos na casa do Dunga. Chega lá, o Dunga falou assim, ô mestre, porque tem muito respeito de mim, eu gosto muito dele. Ele falou, ô mestre, pode perguntar uma coisa? Eu falei, pode perguntar, Dunga, o que aconteceu? Aqui, que eu estou fazendo um batizado, e batizado dele é uma semana, tem vovó e tal, não é? Marra os birimbó na parede, esquece que os birimbó estão amarrados, tem que procurar alicate para tirar um birimbó, porque tem que tomar um birimbó para ter roda, não é? Bom, isso é um pequeno detalhe que acontece nos batizados do Dunga, mas ele é folclore, tem que ser assim mesmo, tem que ser diferente. Significa que tudo no Dunga é diferente, até o abadá dele. E é por isso que ele é bacana, que ele é natural, ele é espontâneo, ele fala com o coração, não é? Ele faz com o coração, com a alma, não é? Quiseram ser igual a ele. Aí o Dunga virou e falou assim, ô mestre, você sabe o que é que eu estou pensando de convidar? Ele era candidato à África do Sul já, a convidar para vir para o batizado? Esse Nessio Madeira, esse negão é legal. Será que ele vem? O Colégio Pitágoras, o Andrade Gutiérrez, contratou o Colégio Pitágoras para montar uma escola lá, porque a Andrade Gutiérrez está construindo uma estrada na região oriental do Equador, que é na região amazônica, não é? Que saía de Patuca e ia até de Baracolha dos Andes, onde é que nasce o Rio Amazonas, o Maranon.